Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje trazendo aqui um glitch monstro aqui para o canal pessoal Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo para aí estar divulgando e acompanhando o conteúdo Beleza? Então vamos lá ao glitch, o glitch é bem simples, é como você está jogando o footdreff online grátis Tanto online quanto offline é bem simples, vou mostrar para vocês Só que primeiramente, o primeiro footdreff aí você vai ter que estar pagando Para você estar entrando aí, você tem que estar pagando 15 mil moedas e aí você pode fazer os demais sucessivamente gratuito Beleza? Então vou mostrar para vocês aqui, vou pagar 15 moedas para entrar, beleza? Então vamos montar nosso time aqui e já volto com vocês Bem pessoal, esse aqui é o time que eu montei, né? Acabei montando esse time aqui, beleza? Então agora vamos procurar uma partida aqui para mostrar para vocês como é que funciona E provar que realmente está dando certo ainda, não sei depois da atualização Mas tem que aproveitar bastante antes da atualização pessoal, então vamos lá E aí pessoal, voltando aqui, achamos nosso adversário Vocês podem ver que o time do adversário é top E só avisando para vocês que não precisa vocês perderem a partida Para estar aí ganhando o tocha para poder jogar o footdreff de graça, né? Vocês podem ganhar a partida, né? Como vocês podem ver, eu vou dar uma avançada aqui Mostrar para vocês aqui, dar uma acelerada aqui Eu fiz 1x0, foi muito rápido, fiz 1x0 e simplesmente eu desliguei meu molde, né? Assim que eu perdi, quer dizer, assim que eu fiz o gol Passou aí um minutinho, eu esperei um pouco e desliguei meu molde Como eu vou mostrar para vocês aqui, simplesmente a conexão caiu Vai aparecer a mensagem aqui para vocês Aí quando eu desliguei o molde, apareceu essa mensagem aqui, galera Simplesmente, ó, eu fiz a falta no cara ali Mas antes dele bater a falta, eu simplesmente meti o dedo no botão do mouse E apareceu essa mensagem aqui Você perdeu a conexão com o seu feitor da EA, beleza? Agora o que vocês têm que fazer? Beleza, pessoal? Vocês vão abrir o link que eu vou deixar na descrição Assim que vocês abrirem esse link que eu estou pesquisando aí no Google Assim que vocês abrirem Vocês vão escolher o jogo que vocês querem solicitar o Totten No caso é o FIFA 18, né? Que a gente está fazendo o FIFA 18, né? Você escolheu o FIFA 18 Aí você escolhe o nome do seu time que está registrado lá na sua conta E é só dar Submit e pronto, pessoal Deu Submit, aí é só avançar e de preferência faça no celular, beleza? Então é isso Agora vamos conectar a EA Agora vamos conectar aqui no Ultimate Team Para a gente fazer aí a recuperação da premiação do FootDraft Que a gente foi desconectado, beleza? Então é isso, pessoal Eu consegui o Totten aqui Como vocês podem ver Só mostrar aqui para vocês Aí já ganhei o Totten para poder jogar grátis Agora vamos pegar aqui as recompensas Entrar aqui no Draft Online Vamos recuperar as... Pegar nossas recompensas A gente saiu na primeira partida Eu estava ganhando de 1 a 0 Mas foi considerado derrota Porque eu dei um... Eu desliguei o meu modem E você pode simplesmente desligar o modem E também você pode fazer o seguinte Você pode ganhar as três partidas E você pode desligar na última partida Que você vai estar ganhando a premiação melhor Como eu fiz aqui só no primeiro Só para mostrar para vocês aqui Para o vídeo não ficar muito longo Então eu fiz lá já na primeira partida Mas eu estava ganhando Não precisamente você perder Eu estava ganhando de 1 a 0 E simplesmente desliguei o modem Esse aqui foi um pack Os packs simples não vieram muita coisa boa Vieram os jogadores aí Que dá para arrumar uma graninha Vendendo aí Dá para arrumar aí uma grana Nesses jogadores Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like e comenta Para ajudar a divulgação Se vocês seguirem o procedimento Aí vocês vão conseguir Estar fazendo a grana maneira Agora eu vou jogar O próximo first draft de graça E quando eu estiver Na última partida Eu vou ganhar três partidas Quando eu estiver na última partida Eu faço a mesma coisa E assim sucessivamente Para mim ter uma premiação melhor Essa é a dica Espero que vocês tenham gostado Dê like no vídeo E se inscreva no canal Para acompanhar mais conteúdo aí Beleza? Um abraço a todos E fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.